Olá, nós interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. Começa neste momento a cerimônia de assinatura de contrato para a exploração de petróleo no campo de Libra, no pré-sal. ...pré-sal Petróleo S.A. Oswaldo Pedrosa Júnior e da diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a NP Magda Chambriã. Dando início a esta cerimônia, pedimos a todos que guardem posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Em seguida, assistiremos a vídeo institucional. A CIDADE NO BRASIL 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 welche CHEL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BOASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL que agora passa a ser, de fato, para todos nós, depois de pago e daqui a alguns minutos assinado, o contrato entre nós para o desenvolvimento desse grande projeto, que é o projeto de Libra. Hoje de manhã tivemos uma reunião importante em que o grande ponto de discussão, que deve estar fechado até o dia 18 desse mês, é a aprovação do modelo de governança, como nós vamos operar entre nós, empresas, para que possamos ter um contato permanente, propositivo e bastante eficiente com a PPSA. Nós vamos trabalhar em bases absolutamente realistas, cada uma dessas empresas tem um portfólio extremamente grande para conduzir até o período de 2020. Temos vários outros projetos em atividade, em condução, e certamente que a base de trabalho entre nós tem que ser uma base bastante realista, fundamentada em metas e indicadores, e assim nós vamos trabalhar. Nós teremos uma área dedicada especificamente à condução do projeto pré-sal Libra. Dentro da Petrobras, uma governança específica que irá conduzir o projeto de Libra. Afinal de contas, a responsabilidade da Petrobras como operadora com 40%, ela é bastante grande. E assim, deveremos estar sempre prontos a responder ao patrocinador desse grande evento, que é o governo federal, e às nossas empresas pela rentabilidade fundamental para que a gente possa avançar. Em nome de todas as empresas, nós estamos muito felizes, muito orgulhosos pelo momento em que chegamos, mas sabemos que um projeto dessa envergadura traz de nós, ainda, toma de nós ainda muito mais eficácia e transparência na gestão desse projeto. Petrobras, parabéns, Shell, Total, CNPC e CNOCC, aos meus amigos da área de exploração e de produção, especialmente ao Formilha e Armando, e ao nosso grande colaborador, organizador de tudo, Armando e Moraes. O meu abraço, minha saudação, boa sorte para todos nós. Muito obrigado, governo brasileiro. Ouviremos agora o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Eu cumprimento a presidente Dilma Rousseff, o senador Renan Cadeiros, que preside o Senado, e o Congresso Nacional, a ministra Grace Hoffman, meus colegas ministros do Estado, que nos prestigiam para suas ilustres presenças, a doutora Magda Xavier, diretora-geral da agência, a Oswaldo Pedrosa, que preside a pré-sal Petro-S.A., embaixador da China, que também se encontra presente, embaixador dos Países Baixos, embaixador da França, do Reino Unido, aos quais agradecemos também a presença, senadores e deputados, senadores e deputados, da graça da Petrobras, cujas palavras agradecemos, presidente da Shell, da Total, da CNODC Brasil, CNOOC, Petróleo do Brasil, senhoras e senhores, o ato que hoje celebramos é um marco importante na história da exploração de petróleo e cais no Brasil, e constitui um momento singular da vida nacional. A assinatura do primeiro contrato para a exploração de petróleo e gás sob o regime de partilha na área do pré-sal é, sem dúvida, o coroamento de um longo e vitorioso processo, determinado pela necessidade de se promover a gestão adequada de uma riqueza imensurável, patrimônio legítimo do povo brasileiro. Antes de termos exclusivamente em aspectos desse contato, gostaria de destacar que no ano de 2013 realizamos, além do primeiro leilão de partilha, duas outras rodadas muito bem sucedidas. A décima primeira rodada, que marcou a retomada dos leilões em maio último, superou todas as expectativas. Nela foram superados os recordes na regração de bônus de assinatura de programa exploratório mínimo e de maior bônus por um único bloco. Além disso, foram abertas perspectivas para novas e importantes descobertas, especialmente na margem equatorial. A décima segunda foi, igualmente, muito bem sucedida. Essa foi a primeira focada em gás natural, com a oferta de blocos exclusivamente em terra. Assim, não tenho dúvida em afirmar que o grande interesse demonstrado pelas áreas licitadas, coroaram o ano de 2013 como ano de grande sucesso para o setor de petróleo e gás do país. O ano em que, com a licitação de Libra, complementamos um ciclo que irá contribuir de maneira significativa para a segurança energética do país e com preços competitivos. O Brasil é apontado por organismos internacionais como tendo potencial para ser o sexto maior produtor de petróleo até 2020. As rodadas de 2013 e o interesse demonstrado por empresas brasileiras e estrangeiras ratificam esse potencial que até poderá ser superado se confirmadas as expectativas para a margem equatorial e para as áreas já mapeadas e ainda não licitadas do preação. Senhoras e senhores, o regime de partilha na exploração de petróleo e gás do país que se inaugura com este contrato se completou com outras transformações no ambiente regulatório, a criação do fundo social, a destinação dos royalties e participações e a criação da pressão petróleo seara, responsável pela gestão dos contratos de partilha e dos contratos para comercialização de petróleo e gás natural da União. O fundo social, como determina a lei, receberá as receitas decorrentes da comercialização de petróleo da União. No presente contrato, essa participação é de 41,65% do excedente de óleo. Os benefícios oriundos dessa grande jazida a ser explorada sob o regime de partilha resultarão no aumento da produção para o abastecimento interno e também contribuirão para nossas exportações. Em seu pico, Libra estará produzindo 1,4 milhão de barris e 40 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Apenas como referência, em 2013, a produção nacional deverá alcançar cerca de 2,1 milhões de barris diários de petróleo. Somente Libra representará no seu pico aproximadamente 67% da produção atual do país. Além disso, a política de conteúdo local assegura que as plataformas e outros importantes itens da cadeia exploratória serão fabricados no Brasil. Serão produzidos entre 12 e 18 módulos gerando emprego e renda contribuindo para o desenvolvimento tecnológico do parque naval e da indústria brasileira fornecedora de bens e serviços. Além das plataformas, todos os demais equipamentos associados à produção, como equipamentos submarinos, linhas de produção, gasodutos, barcos de apoio, etc., serão produzidos com a estreita observância do conteúdo local de, no mínimo, 55% nos módulos implantados até 2021 e de 59% nos anos subsequentes. Com base nas previsões das quantidades de hidrocarbonetos explorados ao longo dos 35 anos de vigência do contrato, estima-se uma arrecadação de 270 bilhões de reais a título de royalties. A União poderá arrecadar até um trilhão de reais com as participações governamentais que englobam os royalties, o bônus de assinatura, os tributos e a comercialização da sua parte do excedente em óleo. senhoras e senhores, o leilão de Libra no regime de partilha é um marco histórico da nossa exploração de petróleo. Outros leilões em áreas do Brasil virão trazendo excelentes oportunidades de investimentos que promoverão mais desenvolvimento para o Brasil. Conratulo-me com todos os representantes do consórcio vencedor do leilão de Libra, a Petrobras, a Shell, a Total, a CNPC e CNOOC. Uma menção especial à Agência Nacional do Petróleo que como reguladora e fiscalizadora da atividade do setor vem desempenhando relevante papel na condução desse processo. Faço votos de uma fecunda gestão aos dirigentes da PP-SA que terão a responsabilidade de defender os interesses da União na gestão desta imensa riqueza. Aos servidores do Ministério de Miserregia a frente dos quais o secretário Marco Antônio Martins Almeida quero agradecer a dedicação e a competente atuação ao longo de todo o processo. Destaco como fundamental a liderança da presidenta Dilma Rousseff que tornou o evento de hoje uma realidade zelando para que a riqueza do pré-sal seja aproveitada em benefício de todo o povo brasileiro. A energia é a bola propulsora do progresso mundial e nesse particular o Brasil consolida a sua posição como dos mais importantes protagonistas. Aqueles que duvidavam de que isto fosse capaz estamos agora respondendo com início objetivo e prático da exploração da grande riqueza brasileira que é o pré-sal. Muito obrigado. A seguir será assinado o primeiro contrato de partilha para exploração e produção de petróleo e gás natural na área do pré-sal. Assinam o referido ato. pela CNOOC Petróleo Brasil Limitada o seu procurador Ching Jambu acompanhado pelo presidente do grupo CNOOC senhor Li Fa Hong Pela CNOOC Brasil Petróleo e Gás Natural perdão Gás Limitada o seu presidente Bu Ji Liang Pela Total IMP do Brasil Limitada o seu diretor geral Denis Paluá de BC Pela Shell Brasil Petróleo Limitado o seu diretor presidente André Lopes de Araújo Pela Petróleo brasileira S.A. Petrobras a sua presidente Graça Foster Pela pré-sal Petróleo S.A. o seu presidente Oswaldo Antunes Pedrosa Júnior Pela Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis ANP a sua diretora geral Magda Chambriar E pelo Ministério de Minas Energia o ministro Edson Lobão Pela Ministra Com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, os ministros Edson Lobão e Gleici Hoffman. Edson Lobão, de Minas e Energia, Gleici Hoffman, da Casa Civil. Em nome deles, cumprimento todos os ministros aqui presentes. Queria cumprimentar os embaixadores acreditados junto ao meu governo. O embaixador Li Jiangsang, da China. O embaixador Kiss Peter, dos Países Baixos. O embaixador da República Francesa, Denis Pieton. E do Reino Unido, Alexander Ellis. Cumprimentar as senhoras e os senhores senadores aqui presentes. José Pimentel, líder do governo no Congresso Nacional. E Waldir Raup. Queria cumprimentar os deputados federais. Wanderlei Sirac, presidente da Frente Parlamentar em defesa da competitividade da cadeia produtiva do setor químico, petroclímico e plástico. Senador, deputado José Guimarães. Queria cumprimentar e agradecê-la pela determinação com que conduziu o processo de seleção das empresas. A senhora Magda Chambriar, diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Cumprimentar o presidente da Pressal Petróleo SA, PPSA, o senhor Oswaldo Pedrosa Júnior. Cumprimentar os dirigentes das empresas que integram o consórcio signatário do primeiro contrato de partilha do Pressal. A nossa querida Maria das Graças Silva Foster, presidente da Petrobras. O presidente da CNPC, Bo Quilhão. O diretor-presidente da Shell Brasil Petróleo, André Lopes de Araújo. O diretor-geral da Total do Brasil, Denis Jacques, de DBC. O presidente do grupo CNOC, Li Farong. Queria também cumprimentar o presidente da empresa de pesquisa energética, Maurício Tomaskin, aqui presente. O senhor Marco Antônio Almeida, secretário de Petróleo e Gás Natural. Queria também cumprimentar o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás e Biocombustíveis, João Carlos de Luca, aqui presente. Senhoras e senhores empresários, senhoras e senhores executivos do setor de gás e petróleo e da construção naval. Queria também cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, a assinatura desse primeiro contrato de partilha para exploração do Pressal, do campo de Libra especificamente, sem dúvida é um momento importante para o governo federal. Mas ele é, sobretudo, mais importante para a sociedade, a nação e o Estado brasileiro. É, sobretudo, importante para o Brasil. Esse contrato, ele faz parte de um esforço de todos os brasileiros ao longo de décadas, mas, especificamente, eu queria me referir à última década. Eu acredito que esse é um esforço e permite que nós estejamos aqui. E nós estamos aqui, primeiro, porque, ao longo do tempo, brasileiros e brasileiras que estavam e trabalhavam na Petrobras, foram capazes de desenvolver pesquisas e métodos operacionais e de planejamento que levaram à geração de tecnologias para que nós saíssemos da terra, fôssemos para o mar, numa direção contrária ao do desenvolvimento da humanidade, nós, que saímos do mar e fomos para a terra, Petrobras não, saímos da terra e foi para o mar. E isso permitiu que nós dominássemos, dentro das possibilidades humanas, a tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. Essa competência tecnológica propiciou a localização dos abundantes campos do pré-sal e a maior descoberta, sem sombra de dúvida, deste início do século na área de petróleo. Em segundo lugar, nós estamos aqui também porque nós conseguimos preservar a Petrobras quando era moda, na América Latina, privatizar as empresas de petróleo. Na verdade, a Petrobras se fortaleceu como empresa nacional e, a partir daí, se projetou como uma empresa de porte internacional, uma das mais importantes do mundo. Em terceiro lugar, nós estamos aqui porque aprovamos um marco regulatório para o regime de partilha, um marco regulatório novo para o regime de partilha. E reforçamos as instituições que existem no Brasil nesta área. Em especial, eu me refiro aqui à PPSA, para atuar especificamente na área do pré-sal, mas eu me refiro também a toda a competência adquirida pela ANP ao longo desse processo. Esse reforço institucional foi muito importante para o Brasil. E estamos em quarto lugar aqui porque elaboramos um novo modelo de partilha, um novo marco regulatório desta área para exploração do pré-sal, que é condizente com os interesses nacionais e, ao mesmo tempo, muito atrativo para as empresas privadas e públicas nacionais e internacionais que atuam no setor. O regime de partilha que foi aprovado no Congresso Nacional e foi colocado agora pela primeira vez em execução, é a garantia da longevidade dos benefícios que o pré-sal trará para o povo brasileiro. Graças a esse regime, é possível combinar os interesses do país e os interesses das empresas que aqui atuam. É importante sinalizar que 75% da renda obtida com a operação do campo de Libra vão ficar com o Estado brasileiro. E ele, esse modelo, é o mais adequado e nós acreditamos, o Brasil acredita, uma vez que ele foi aprovado pelo Congresso Nacional, porque no pré-sal o risco é menor, é mais baixo, uma vez que nós sabemos, principalmente no caso do campo de Libra, onde está o petróleo. Sabemos que tem muito petróleo, sabemos que é de boa qualidade e sabemos como extraí-lo. Daí é porque é possível destinar ao país essa parte da riqueza do petróleo. Mesmo assim, é vantajoso para as empresas participar dos consórcios de exploração e usufruir sua rentabilidade e seus rendimentos. Sem dúvida, também é importante sinalizar que neste leilão foram selecionadas quatro grandes empresas, quatro importantes e grandes empresas além da Petrobras, como é o caso da Shell, da Total, da CNO-OC e da CNPC. Cada uma com uma grande capacidade técnica e uma empresa que tem uma força também econômica e financeira. Aliás, várias empresas. É lucrativo participar de um campo que tem como reservas estimadas entre 8 a 12 bilhões de barris de óleo equivalente. afirmo sem receio que a exploração do campo de Libra é um ótimo negócio. E o maior indício disso está na participação dessas empresas, da Petrobras, da CNPC, da Total, da Shell e da CNO-OC. Para o Estado brasileiro, e a importância disso para o Estado brasileiro é enorme, é que nos próximos 35 anos, no caso de Libra, nós teremos um volume de recursos inédito na nossa história, mais de um trilhão de reais para a educação e a saúde do país. E também acumulados esses recursos em uma poupança estratégica, que são os 50% restantes do Fundo Social. Mais de um trilhão de reais que vão gerar qualidade de vida para a nossa população. Com a assinatura desse contrato, o governo brasileiro, a Petrobras e as empresas que participam do consórcio tornam-se parceiros na exploração de uma extraordinária riqueza petrolífera. O Brasil dá claramente um sinal efetivo, concreto e inequívoco, que está aberto a um investimento privado, nacional ou estrangeiro. Essa solenidade atesta, mais uma vez, o sucesso das parcerias que o meu governo tem firmado com a iniciativa privada. Parcerias que vão além do petróleo e do pré-sal, apesar de considerarmos eminentemente o nosso projeto mais estratégico. Pois parcerias que estão presentes na construção de rodovias, de ferrovias, de portos e de aeroportos. Os resultados da exploração do campo de Libra, a exemplo do que já está ocorrendo com os demais campos do pós-sal, e mesmo aqueles licitados sob o regime de concessão que hoje se constitui o pré-sal, vão se propagar pela economia. Isso é um fato extremamente importante, graças, como mostrou o ministro Lobão, aos requisitos de conteúdo local que incluímos na legislação as plataformas, as máquinas, as embarcações, gasodutos e equipamentos usados pelo consórcio serão, em sua maior parte, fabricados no Brasil. Isso vai gerar empregos, vai gerar renda, vai gerar também esse novo surto da nossa indústria naval que praticamente tinha desaparecido nos anos anteriores. E esse efeito multiplicador vai trazer benefícios para toda a economia. Mas, senhoras e senhores, o maior impacto de todos resultará da destinação de todos os recursos do pré-sal e de 50% do fundo social para investimentos em educação e saúde. Esse é, sem dúvida nenhuma, o nosso maior legado do campo de Libra. Um total de 638 bilhões, aproximadamente, é uma estimativa, nos permitirá contribuir para dar esse salto de qualidade no serviço que eu falei, educação e saúde. Me entusiasma, em especial, a oportunidade que temos de transformar os recursos da exploração do petróleo do pré-sal, mas também os recursos do poçal. Uma riqueza finita em um patrimônio extraordinário para o Brasil, educação de qualidade. Nós vamos dar, com esses recursos, o salto necessário para acelerar nossa trajetória em direção à economia do conhecimento. Teremos, então, condições para enfrentar o desafio da necessária valorização dos professores, o que vai exigir melhores salários e mais capacitação. Ampliaremos o acesso às creches e às pré-escolas, para que todas as nossas crianças tenham o adequado desenvolvimento cognitivo e oportunidades iguais. Garantiremos a alfabetização na idade certa. Expandiremos a educação em tempo integral e requalificaremos o ensino médio, articulando com o ensino técnico profissionalizante. Expandiremos o acesso ao ensino universitário e a formação de brasileiros e brasileiras no exterior. Mas não esqueceremos da importância e do papel estratégico da qualificação técnico-profissional. O trabalhador brasileiro, que já desfruta hoje de uma situação de pleno emprego, se tornará mais bem formado e mais preparado para a era do conhecimento. O que é a era do conhecimento? Um longo período que nós queremos que seja de empregos cada vez melhores e, portanto, de maior remuneração. Nós sabemos que esse campo de Libra, juntamente com os novos campos que virão no futuro, mudarão a vida dos brasileiros. Na assinatura deste documento, estamos também estabelecendo as bases de um país ainda mais justo e ainda menos desigual. O campo de Libra é uma peça central para um período de prosperidade que vai impactar o Brasil por muitas décadas e deixará resultados benéficos para sempre na vida de nossa população. Posso dizer, sem medo de errar, o melhor da história começa a ser escrita a partir de hoje. Dou as boas-vindas aos nossos parceiros privados. cumprimento a Petrobras e me congratulo com todos os brasileiros. essa é uma parceria vitoriosa que colocará mais um carimbo no nosso passaporte, no passaporte do Brasil em direção a um futuro muito mais próspero. Muito obrigado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal. até a próxima.